Teve mais um acidente na MG290, Iago. Hoje, pela manhã, foi isso? Boa noite. Boa noite, Marcos. Boa noite a todos que acompanham o Mando News. Mais um acidente na MG290, dessa vez nas proximidades de Ouro Fino. O acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira e envolveu dois carros. De acordo com testemunhas que passavam ali pelo local no horário do acidente, um Fox com placas de Ouro Fino acabou batendo na traseira de uma Duster com placas de Santo Antônio da Posse e capotou em seguida, parando em um barranco nas margens da rodovia. O motorista que dirigia a Duster, de 27 anos, ficou levemente ferido e foi levado à Casa de Caridade de Ouro Fino pela uma equipe do SAMU. Ele reclamava de dores no ombro e na lombar, segundo os socorristas. Já o outro motorista negou o atendimento e permaneceu no local do acidente até que os carros fossem liberados para que eles pudessem levar. A Polícia Militar Rodoviária esteve no local, controlou o trânsito até a retirada desses veículos, mas ninguém ficou ferido gravemente e foram apenas danos materiais. Obrigado. Obrigado. Obrigado.